No Cinelab, você vai descobrir como são criados os efeitos especiais. Nesse episódio, esses caras estão na lama e com água até o pescoço. A ideia é virar o caminhão e simular uma tromba d'água invadindo o carro. Capel, Armando e Rafael são experts em criar efeitos especiais. No Cinelab, a cada episódio, esses caras vão produzir um pequeno filme com pouco dinheiro, muita criatividade e um grande efeito.